Voltando ao livro que fala que a teoria de que a gente dizimou os Neandertais e tal, que não foi uma coisa pacífica. É, a teoria principal é uma mistura de teorias menores, de que foi uma mistura de fatores. Foi a mera competição com o Homo Sapiens. Por território? É, competição por recursos, por território, enfim, qualquer coisa. E aí o Neandertal não era tão eficiente quanto a gente, possivelmente por causa dessa questão social, não porque eles eram menos inteligentes. E tem até aquela coisa hoje em dia, que é super injusto de dizer que o Neandertal é burro. Você é um Neandertal? Você é tão idiota. Isso é primitivo. E não se sabe se as armas deles ou os utensílios deles eram iguais ou piores ou melhores. Não se sabe isso? É, eles tinham cultura. Eles talvez enterravam mortos. A gente não tem essa certeza. É porque o registro fóssil é muito incompleto. É uma pecinha de um quebra-cabeça que tem mil peças. Então a gente não tem certeza. A gente pode ver, por exemplo, o tubo auditivo deles de um fóssil que por acaso foi bem preservado. Entendi. Aí a gente pode dizer que esse tubo auditivo é de um jeito que talvez ele seja ideal para o padrão de fala humana. E aí então significa que eles tinham linguagem, né? Ah, é assim que você supõe. E aí a gente vai supondo e vai criando hipóteses, né? Entendi. Mas a gente não tem certeza. Eles não soube a viverão para contar a história. Exato, exato. Quando o ser humano surgiu, por exemplo, não tinha só neandertais, mas tinha um... O ser humano era só uma das cinco espécies humanas que existiam. Existia o menandertal, denisovano, florences, talvez outra que eu não lembre agora, mas tipo... Existia outras espécies e essas outras espécies acabaram desaparecendo porque elas não eram tão boas, quanto a gente... De se adaptar. Porque no fim das contas é exatamente como tu disse. A gente não precisa ser inteligente, a gente não precisa ser mais forte, mais rápido. A gente tem que ser adaptado. Se a gente conseguir se adaptar às coisas ao nosso redor, a gente vai conseguir continuar. Por isso que o ser humano, ele está em todo canto, né? A gente, o neandertal, o neandertal ou nenhuma outra espécie conseguiu ocupar o planeta inteiro. O ser humano foi o primeiro e foi o único. A gente conseguiu fazer isso e estar em climas tão diferentes, em contextos ecológicos tão diferentes, porque a gente conseguiu se adaptar. A gente não se adaptou, talvez criando um chifre ou um braço maior que o outro, não sei o quê. A gente não mudou o nosso corpo. A gente pegou o atalho, a gente não esperou aquele processo lento e que muita gente ia morrer no processo pra se adaptar a cada lugar. A gente não se adaptou ao mundo, o mundo se adaptou a gente. A gente alterou o mundo e olha só a nossa volta. Tudo isso aqui é artificial, basicamente. Às vezes a gente nem se dá conta disso. Tudo aqui é feito pelo homem. E a gente faz tudo pensado pra que a gente fique confortável hoje em dia. Então, a vida confortável de hoje em dia é porque a gente coopera com bilhões de pessoas, com gente morta, que a gente faz tudo isso, sabe? Imagina um neandertal, um caçador-coletor, e vendo a gente reclamando que a internet não tá pegando aqui. Ai, cara, putz, a internet não tá legal aqui. E o cara tendo que caçar comida pra rapaziada inteira lá e não sabe se ele vai comer, né? É, ele achava provavelmente muito bizarro tudo isso. Não, eu estou numa cadeira que voa e estou reclamando porque meu voo está atrasado. Ah, é? Atravessa, então, ó. Não, 300 quilômetros pra encontrar água, né? Pra você ir montar um negócio. Não, o cara está... Ah, eu estou insatisfeito porque esse meu voo está muito lotado. Eu estou nessa cadeira voadora aqui. O cara tá num charuto metálico gigante que voa e tá reclamando, né? Mas é, né, cara? É louco. É louco muito louco. É muito engraçado, cara. É muito engraçado, cara.